Senhoras e senhores, bom dia! Assim como começamos o dia, começamos o segundo vídeo E hoje nós vamos conversar um pouco sobre motivação Estamos aqui agora numa rádio de Albuquerque Onde vai rolar uma entrevista do Carmelo e da Ken O que fez com que o senhor tivesse motivação suficiente para chegar onde o senhor está hoje? As coisas principais, pontos Motivação Acho que a música em si tem essa motivação Mas também é muito difícil Desculpa, sim É o Ken O que é o senhor? O Summer Music Institute S.I.M.I. Motivação Motivação Na verdade é uma resposta complexa Acho que a gente tem muitas motivações Ao mesmo tempo Então no início pra mim era assim Tocar a música Eu sou tudo mais avançado que os outros Competição interna Uma coisa de competição interna De aprender mais e saber mais E ganhar competição E eu fui indo Só que ao mesmo tempo Tinha aquela vontade de fazer música Ao mesmo tempo, entendeu? Então é complexa Isso aí não é uma motivação só Eu acho que hoje em dia Eu mantenho essa coisa do pauta Da imagem Eu gosto disso Mas eu ganho muito mais Recebo muito mais a minha motivação Quando eu consigo tocar Alguma coisa muito bem tocada Aí pra mim é Esse é o que dá o maior gás É o maior gás Como é você? Oh meu Deus Em inglês Em inglês Eu estou bem Obrigada por perguntar Bom, meus pais são dois músicos Minha mãe é um violinista Profissional e clássico Minha mãe é um pianista Minha mãe é um pianista jazz Então eu comecei no piano E aí eu comecei no violão E eu comecei no violão E eu comecei no violão E aí eu comecei no violão E eu comecei no violão Então eu vou dizer meus pais Mas por que? Mas por que? Por que os meus pais me fazem tocar? Por que você quiser tocar? Por que eu quero tocar? Essa foi uma pergunta muito boa Porque minha mãe A professora ensinou tantos alunos violões E todos os dias 8 ou 10 alunos violões Chegiam para a nossa casa Então quando eu era jovem Eu pensei que todo mundo tocou o violão Eu realmente consegui E quando você é pequeno E você vê os filhos mais velhos Você pensa Eu tenho que fazer isso Porque todo mundo faz isso Então foi pressão Acho que ela estáatterata Enquanto os dias Jair Então Ele se tornou Minuto 1 Enquanto Enquanto Em Enquanto O takeno Enquanto 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 Bom dia! Com você esta semana, nós temos Gimberley Fredenberg e Carlos Delos Santos, que são os co-diretores da UAM Summer Music Institute. Bom dia e bem-vindo a vocês. Bom dia, por ter que estar aqui. Conte um pouco sobre o que a UAM Summer Music Institute é, o que é tudo isso? Bom dia, este é o nosso 5º ano. Isso acontece na UAM campus. Nós temos um processo de selecção de audiência, onde escolhemos 40 artistas, que chegamos para o nosso campus por um mês, e nós trazemos em uma faculdade de faculdade, que trabalham com esses artistas para preparar a música música, e também uma música música música, e também uma música 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 música, e uma música 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 música. e nós vamos começar a fazer um concerto. É muito emocionante, não é algo que você não ouve muito, ou não, ouvemos, ouvemos, sem um conductor, então vai ser divertido. Isso é nosso presente para a comunidade, e nós realmente esperamos que muita gente vai sair, e vocês vão estar realmente amados com a qualidade. Estes são profissionais jovens que serão nossas estrelas no futuro, e vocês vão receber uma performance fantástica. chegamos então na sala para praticar, senhoras e senhores. As salas de prática aqui, na verdade, elas são bem pequenas, e tem várias salas de estudo. A maioria delas são equipadas com espelho, para a gente poder estudar vendo o que está fazendo, piano, e é isso. E estante, estante a gente vai ter que buscar em outra sala. Então, vamos, let's take a stand. Então a gente pode entrar aqui, por exemplo, e pegar uma estante, né? Vamos trazer para cá. Tem uma acústica especial, né? para não fazer barulho lá para fora. E agora eu preciso praticar, porque faz um tempinho que eu não pego no violino. Então, o tema de hoje é motivação. O que faz você levantar todos os dias e estudar violino? O que faz você levantar todos os dias e fazer o que você tem que fazer? Essa é uma pergunta que parece simples, mas ela é bem complexa, e a maioria das pessoas não tem uma resposta clara. E eu acho que ter isso claro na cabeça é muito importante para que a gente se mantenha motivado. A gente já falou sobre, sobre sair, da importância de sair da zona de conforto e ir para um lugar que não é confortável. Mas aqui agora, nesse vídeo, eu quero que a gente comece a pensar e buscar o que é que desperta esse gás para estudar todos os dias. Esse gás para sair da zona de conforto. É aí que está. O que que te incentiva? Eu sei que tem muitos inscritos aqui do canal que querem aprender a tocar violino para servir a Deus, para tocar na igreja no qual frequentam. E isso é um motivo muito legal, um motivo muito grande. E para muitas pessoas esse motivo é suficiente para querer tocar bem. Outras pessoas usam isso como desculpa para tocar de qualquer jeito. Ah, eu estou aprendendo só para tocar na igreja. Eu não acho que essa seja a mentalidade ideal. Se é para tocar na igreja, é para tocar para aquilo que você acredita que seja mais importante na sua vida. Se você vai tocar de qualquer jeito porque é só para tocar na igreja, não faz muito sentido. Para mim, pelo menos. Você pode discordar e deixar aí nos comentários por quê. Mas eu acho que se é para tocar para aquilo que você acha de mais importante no mundo, só pode ser o seu melhor. Não pode ser, é só para tocar na igreja. Não estou dizendo aqui que todo mundo tem que ser profissional, não é isso? Então não dá para aceitar menos do que muito bom. Tem que ser muito bom. Se você se importa em fazer bem. E aí nós temos também as pessoas que sempre deixam para amanhã. Amanhã eu estudo. Na semana que vem eu começo a estudar. No mês que vem eu começo a estudar. E quanto mais você ir procrastinando e empurrando isso, mais isso vira um hábito, entende? Então aprenda a estudar nos momentos que você pode estudar. Mas a gente ainda está tentando achar qual é essa motivação. Eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha motivação de estudar. Eu amo violino. E amar violino não necessariamente faz com que a gente estude mais. A gente pode só gostar e não estudar. Muita gente gosta e não estuda. Gosto muito também de ser útil para as pessoas, de ajudar as pessoas. Isso é uma coisa que querer ajudar as pessoas me motiva. Eu comecei a estudar violino num projeto social desses de bairro para crianças carentes. Então eu tive sorte de aprender uma habilidade cedo para que eu quando fizesse a idade de trabalhar, digamos assim, pudesse trabalhar com isso. Então uma das coisas que me motiva a continuar estudando é justamente porque eu não quero continuar sendo pobre. Hoje estudo muito mais a parte pedagógica de como ensinar violino ou como fazer do canal um negócio para que eu possa viver disso. Eu posso estudar para caramba agora enquanto eu estou jovem, enquanto meu corpo aguenta. Estudar bastante sobre marketing, estudar bastante sobre violino, sobre pedagogia e começar já a colher os frutos como eu já estou começando. Quem acompanha sabe disso. Colher frutos muito legais, estar aqui é um desses frutos legais e aproveitar depois, não precisar mais me matar tanto depois. Então para mim faz muito mais sentido a gente estudar e se dedicar a alguma área, seja ela qual for. Quando a gente descobre, não vou falar de tempo de vida, mas de quando a gente descobre até uns 10 anos depois, sabe? Estudar 10 anos uma coisa muito bem ou algumas coisas muito bem e depois escolher os frutos disso. Todo mundo tem várias motivações, essa é a que eu quis compartilhar aqui com vocês. Essa é a minha motivação e o que eu amo é ajudar pessoas a tocar violino. E o destino onde eu quero chegar é ajudar o máximo de pessoas possível a tocar violino. Para isso eu preciso estudar também. Não posso ensinar as pessoas a tocarem violino sem eu tocar violino. Eu estava conversando com a galera sobre motivação. Eu acho que a minha maior motivação é ser muito bom e ter um reconhecimento dos outros. Acho que essa é a principal, é o que dá mais gás. E quanto mais o senhor é reconhecido, mais o senhor quer ser reconhecido. É, mas não é só o reconhecimento, porque se fosse só o reconhecimento, eu pararia de tentar ser melhor. Sim. Eu quero continuar sendo melhor ainda. Talvez para ser reconhecido cada vez por pessoas num patamar... Isso sim, isso me motiva demais, 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 demais. Isso aí é a droga para mim, assim. É poder estar em ambientes em que eu possa tocar para gente que aprecia mais, que gosta mais. Que entende mais. Que entende mais também, entendeu? Mas que continua sendo de uma qualidade tão alta, entendeu? Que seja uma coisa preciosa o que eu esteja fazendo, entendeu? Isso acho que é a minha maior motivação. Acho que é uma motivação até misturada. Tem um certo egoísmo, mas ao mesmo tempo... Eu acho que esse é o que faz os artistas virarem artistas. É um desejo de excelência pela excelência, mas também de compartilhamento daquela excelência. Porque se não fosse compartilhado, acho que eu não iria querer só ficar trancado estudando. Exato. Eu sinto que muita gente se desmotiva, porque a partir de um certo momento, acho que a música pela música não é suficiente para fazer a pessoa continuar estudando. Pode ser. Precisa. Esse certo reconhecimento, porque o que é o reconhecimento? É a troca. É a moeda de troca, entendeu? Exato. É reconhecido porque a pessoa sentiu alguma coisa. Se a pessoa sentiu alguma coisa, é porque eu estou fazendo alguma coisa e estou tocando naquela pessoa. Então isso alimenta a vontade de fazer mais. E a pessoa está recebendo aquilo, então ela está também querendo dar alguma coisa em troca. Sim. Ou seja, comprar, ou ir ao concerto, ou bajular, ou estar naquela excitação, que a gente chama em inglês excitement, aquela alegria de ver alguma coisa. Quando tu coloca no YouTube, assim, um cara tocando, uma mulher tocando e tu fica assim... É a mesma sensação que tu tem, parecida, não exatamente igual, mas que tu vê alguém fazendo uma coisa extraordinária no campo do esporte. Eu gosto de ver futebol de vez em quando, uns lanças especiais, tu fica assim... Como que uma pessoa conseguiu fazer aquilo? E isso eu acho que nos atrai como ser humano. Como seres humanos, a gente fica assim... Uau! Alguém conseguiu fazer uma coisa que parece tão mágica, né? Eu acho que essa aí é a minha maior motivação. E acho que a gente busca esse extraordinário. E eu busco isso em mim. Se eu estou fazendo uma coisa que não é extraordinária, eu não tenho tanta motivação. Agora, quando é extraordinário, eu sei que é extraordinário e eu sei que as pessoas... Talvez um número pequeno de pessoas dentro disso que a gente faz, né? Mas algumas pessoas vão reconhecer isso e, pra mim, isso me satisfaz mais do que qualquer outra coisa. Outras coisas me satisfazem também. Mas isso me satisfaz mais do que outras coisas. Claro que ganhar um cachê é bom, ter um reconhecimento de público que não especializado é bom. Ter followers, né? Seguidores, não sei o quê. É tudo bom, tudo ótimo. Mas esse reconhecimento pela excelência, pra mim, é a maior droga. Música Daniella, o nome da Deus? Daniella não. Aham. Ela é violinista? Não, ela é designer de interior Ah, tá Tem designer da Capitauro Tem designer do interior Não repara que no final do dia Essa vai pro vídeo, com certeza Tá no vídeo já Futuro youtuber, vai falar sobre dynos? Não sei Não sabe? E vai falar em inglês Em português Em inglês seu público vai ser bem maior O mundo fala inglês O senhor chegou a 3 mil seguidores Quer dizer, na hora que esse vídeo sair O provavelmente o senhor vai estar perto dos 5 mil Não sei se vai tão rápido, mas vamos lá Eu tenho que sentar Tá gravando E montar O que eu quero fazer de conteúdo pro YouTube Não preciso gravar agora Mas eu preciso pelo menos sentar e pensar O que eu gostaria de fazer Uma mão no volante Doze mãos no volante Põe uma mão no volante Põe um desenho Uma mão no volante Isso ia ser engraçado A gente vai pra Best Buy Aqui de Albuquerque Por que você falou mesmo que não ia falar Do que te motiva? Não lembro Mas o que te motiva? O que motivou? O que motivou eu vir pra cá? O que motivou eu tocando? É, eu vou continuar estudando Você já tava no doutorado Ou seja, alguma coisa tem que fazer Você... Você vai ver a ideia? Ah, eu vou continuar Continue Por que doutorado? Sinceramente Eu tô fazendo mestrado Porque eu amo Eu realmente acho que se eu parar Se eu estudar depois do mestrado Ia ser muito difícil voltar E assim é a maior motivação Porque eu queria ter o título Mas se eu começar a trabalhar de novo Ia ser muito difícil parar O que te motiva a querer ter esse título? Opções de trabalho e tal Assim, tem a possibilidade de Um dia eu precisar já ter isso Não tem que me preocupar depois Mas também foi uma oportunidade Bem legal, assim De ter um professor de viola Muito bom Continuar estudando meu instrumento Que a gente sempre tá Continuando estudando o resto da vida Então Toca nisso Não sei Por que estudar o resto da vida, Natasha? Qual é o seu combustível? Tipo Eu preciso estudar Porque eu quero alcançar isso? Eu acho que Quando a gente toca Qualquer instrumento A gente tá ou melhorando Ou piorando Então sentindo meu estudo A gente tá piorando Então você prefere Tá melhorando o tempo todo? Sim Pelo menos Nem que seja um pouquinho Assim, assim Ou A gente tem que estudar Nem que seja só pra se manter A gente tem que estudar bastante Então Tu não faz isso Pelo amor de Deus A gente tá falando aqui Com uma mestre Em viola Logo doutora Então É interessante ouvir Tá vendo? As mesmas angústias As mesmas Coisas são pra todo mundo De todos os níveis Mas parte de viola Você só precisa saber Quantos compassos tem De pausa Se ver o número de pausa Tá ótimo, né? Você já cansou dessas piadinhas? É, tá Tá, você vai comprar câmera, né? Ela vai virar youtuber também Cobrem dela Natasha Natasha o quê? Natasha Isso Natasha S Natasha S O canal vai ser Viola didática Viola didática Não sabe Viola didática Só Viola didática Já temos o violino didático Tem o cello didático Agora se inscreve no cello didático Cobre ainda Natasha Tem O amigo meu Salve Fernandes Tá vindo fazer mestrado Na Canadá Somos de volta Na UNM Senhoras e senhores Faz um pouquinho diferente Não é não? O quê? O recorte Ah sim É porque Recortar no direito Ele Exato Olha os dedos ali Tá curto esse dedo ainda Não tá? Parece curto É que a gente fez tirar O bom seria Na verdade tirar E deixar a sombra Da lateral Dá muito trabalho O que faz com que o senhor Participe De um ensaio Com fome De onde vem essa motivação A vontade de emagrecer É Não é Já Tá Eu não estou Por favor Eu vou Eu não estou De여 Deu Não estou Eu aprendo Eu não estou Deu O meu vibrato, eu estou fazendo uma oscilação, eu estou fazendo um super esforço para mexer as articulações do dedo, para fazer o vibrato mais amplo, eu não desculpo, eu digo... Tudo travado. E isso me incomoda, porque esse vibrato não projeta, ele não vai longe, entendeu? Ele fica... Em vez de... Isso aí, a onda vai... Vai ajudar... Ondulando, assim, ela chega no fundo de uma sala, entendeu? Porque não é só volume de som, é essa percepção da onda. Da projeção. É. O meu vibrato, ele tende a ser curto e rápido. Eu sempre tive essa tendência, porque ele é rapidão, não sei o que eu sei. Então eu tenho que trabalhar para ampliar o vibrato. Sempre. Então... Então eu tenho que trabalhar. Quando o violino não está responsivo, respondendo a isso, eu fico mais... Porque é uma coisa que eu trabalho. A velocidade, os tipos de vibrato, vai ficar tudo igual, né? Aham. Mas está difícil. Então eu acho que pode ser a corda mesmo. que eu estou falando... ...mildly, para conseguir um peda de vibrato. mas o som é só... mas o gosto é grata. E eu estou lutando com isso, você sabe? Ele não está respirando corretamente. Então, isso... não é tão resíduo que ele deveria ser. Deixa eu ver aqui. Você quer tentar... ajustar o sound plus antes de mudar os strings? Eu usei o dominante por um tempo, e esse violino gosta de dominante. Vamos ver, primeiro a gente vai ver como é que está o arranjo do violino, a alma, o cavalete está mudado. Vamos ver. Vamos ver se tem alguma abertura, se está descolado, pode ter problemas. O negócio é assim, eu vou arrumar o violino para o festival, do momento que eu pisar em São Paulo, 60, 70% de uma idade, violino... A Nasala. 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 Que eu já estava participando meio dos, vocês já estão vendo os bastidores, né, as coisas acontecendo antes do festival. E agora a gente vai comprar as comidas para galera comprar então algumas alguns itens que são assim para café da manhã para complementar o almoço. porque a gente vai trazer comida de verdade de outros restaurantes, né. mas agora a gente vai comprar, assim, tipo bolachinha é... como é que é? Nuts? castanhas essas coisas, né? pra mantimentos, assim, o pessoal não ficar com fome barrinha de cereal a gente compra, às vezes, até banana aqui, bastante banana, compra verde e aí vai durando, assim, a semana então isso aí ajuda porque porque o festival é muito intenso então, assim, a gente come alguma coisa de manhã já tem ensaio, já tem não sei do que aí tem uma hora entre uma coisa e outra não dá tempo de pedir pro pessoal, ó, saiam vamos comer lá fora depois voltem, tá o horário, não funciona todo mundo tem que comer ali porque já vai ter atividade, é, já vai ficar mais fácil eu sei que eu já perguntei isso pro senhor na entrevista mas alguma vez o senhor já desanimou ou desistiu, não necessariamente de tocar violino mas de um caminho pelo qual o senhor tava indo e... acho que não sei o que isso é pra mim, vou mudar já já já, já pensei em deixar de lado um pouco o violino ah, é? é pra fazer mágica é, ou fazer mágica ou fazer outra coisa sério? já, mas foi um período muito breve quando? após o meu mestrado depois do mestrado eu fiquei meio... desanimado da maneira como eu tava tocando eu não tava contente do que eu tinha conseguido e meio que... pensei assim, de repente mas passou rápido, assim foi um período de desânimo forte mas depois já em uns meses... olha, de tá num meio e de repente putz, acho que o outro meio é mais interessante meio que... não é do zero, mas assim... eu já pensei em adicionar numa carreira de mágico sério entendi na minha vida de ser assim... continuar com o meu trabalho como professor mas não ficar atuando muito como violinista e seguir pro lado da mágica mas sempre mantendo a música mas esse período anterior foi mesmo de largar e mesmo dentro da música? de passar pra um outro ramo dentro da música é, tipo, sei lá... tava tocando música de câmara e de repente orquestra é mais interessante tava tocando orquestra e de repente da aula é mais interessante não sei se eu consigo largar tocar mas eu já pensei, por exemplo, em... testar violinos é uma coisa que eu amo, de paixão com o som do instrumento e ajudar pessoas a comprar instrumentos assim, assim, né? Violin dealer e isso é uma certa paixão que eu tenho, assim, de experimentar ver, ver o ano o preço, o preço de mercado e ver o que melhor soa pra pessoa entendeu? eu tenho uma certa paixão com isso engraçado quando a gente fala sobre motivação quase sempre quando a gente para pra pensar em o que é realmente chega a mais ou menos as mesmas respostas pra todo mundo a motivação maior acho que sempre vai continuar sendo aquele fogo aquela vontade de expressar você aquilo que você gosta de ouvir então a gente gosta tanto daquela música daquele concerto daquela peça daquele hino que a gente precisa expressar aquilo da nossa forma eu preciso tocar aquilo eu preciso desesperadamente colocar isso pra fora e a gente estuda a vida inteira no caso de música pra conseguir expressar cada vez melhor cada vez melhor isso independe do nível não importa se você é completamente iniciante ou se você é um solista internacional sempre você vai querer expressar você ama tanto aquela peça, aquela música ou você ama tanto a música em si ou você ama tanto o fenômeno, a música, a arte, a música que a gente não aceita fazer menos menos do que pode ser e o paradoxo é que sempre pode ser mais depois a gente nunca aceita e é normal que durante o percurso você se desanime é completamente normal porque a gente é muito 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 autocrítico o que não é uma coisa ruim é uma boa coisa mas ao mesmo tempo a gente tem que fortalecer o nosso psicológico pra entender que isso faz parte do processo e a gente vai ser autocrítico pra sempre no dia que a gente tocar alguma coisa e sentir que tá 100% algo dentro da gente não tá certo porque o desejo de fazer melhor talvez tenha sido pelo menos por algum tempo óbvio que vai ter vezes que a gente vai tocar vezes que a gente vai fazer coisas que a gente vai ficar muito felizes com a gente mesmo porque a gente sabe que a gente rompeu uma barreira e está fazendo muito melhor do que a gente costuma fazer ou muito melhor do que o nosso normal e isso nossa senhora é uma sensação muito boa e é exatamente isso que você tem que fazer descobrir o que é que desperta o seu fogo aquela sensação de tipo nossa senhora que legal o que desperta o meu fogo é ver os meus alunos tocando isso desperta o meu fogo é me sentir útil na vida das pessoas isso desperta o meu fogo o violino e ensinar são as ferramentas que eu tenho pra me sentir útil pras pessoas isso é o que me motiva todos os dias e aí você tem motivos secundários que são importantes também que é por exemplo eu preciso fazer uma apresentação daqui a não sei quantas semanas então é um motivo uma motivação para estudar essas semanas ou o que é o meu caso nascer numa condição super pobre de dinheiro de grana e de cultura também pra eu sair dessa realidade eu preciso usar as minhas paixões pra fazer aquilo de um jeito que eu consiga ter uma vida confortável essa é uma motivação também pra outras pessoas a motivação é a família então eu preciso fazer aquilo que eu amo virar dinheiro pra eu poder dar um conforto legal pra minha família e por isso também vai ter vários violinistas que são maravilhosos como instrumentistas eruditos e você olha assim as vezes estão fazendo outros tipos de trabalho que eles gostam também mas porque esses trabalhos dão mais dinheiro pra ele poder sustentar a família por exemplo porque a prioridade a motivação maior mais importante virar família não mais tocar pra algumas pessoas é muito complexo cada pessoa vai ter as suas motivações os seus motivos os seus motivos secundários os seus motivos primários mas descobrir o que é que desperta o fogo aquela vontade aquela coisa que legal isso que eu tô fazendo é o que a gente tem que descobrir o que é que desperta o nosso fogo o que desperta o meu é ver os meus alunos evoluindo mas eu quero saber o que desperta o seu fogo pra querer aprender estudar violino se você não tem uma resposta passar um tempo refletindo sobre isso por que que você tá estudando violino deixa aí nos comentários que eu quero saber não poupe palavras pode deixar textão que eu vou ler todos se você gostou desse vídeo não esqueça de clicar aqui embaixo no gostei no joinha deixa nos comentários quem é que desperta o seu fogo quais são as suas motivações mundanas se é a primeira vez que você ver um vídeo do violino didático inscreva-se no canal pra receber os próximos vídeos e siga-nos também nas redes sociais caso você queira ser meu aluno de violino tem um link muito legal que eu tô deixando aí na descrição é o primeiro link muito obrigado e até o próximo vídeo